A ação dos criminosos começou por volta das 3 horas da madrugada, quando eles assaltaram essa agência do Banco do Brasil em 13 de maio e explodiram dois caixas eletrônicos. Durante a manhã ainda era possível ver as marcas do roubo no local. Pessoas que moram perto do banco conseguiram ver toda a movimentação dos assaltantes. Escutou o cachorro coar bastante, aí eu vi que o cachorro avançou numa pessoa que estava em pé ali armado, eu vi que o cara estava tudo com arma comprida, arma grande, né? E em seguida começou os estrondos, a gente tentou ligar para a polícia, ligar para o pessoal da polícia e não deu ligação porque o telefone estava tudo bloqueado. A suspeita da polícia militar é que sejam três assaltantes. Após o roubo no caixa eletrônico, eles fugiram pela estrada do bairro Lageado em 13 de maio, que dá acesso à BR-101. Ali os suspeitos trocaram tiros com a polícia. Fizeram um cerco no local e esses criminosos acabaram trocando tiros com as guarnições da PM de Jaguaruna, o PPT e o PPT de Tubarão. Depois da troca de tiros, eles conseguiram chegar até a localidade conhecida como Morro da Cebola, próximo ao trevo de acesso ao município de Jaguaruna, e abandonaram o veículo com placas de Porto Alegre no local. Dentro do carro estavam a arma e os equipamentos utilizados no assalto. Após abandonarem o carro, eles fugiram a pé por dentro da mata às margens da BR-101 em Jaguaruna. Equipes da Polícia Militar e Civil de toda a região fazem buscas pelo local desde as quatro horas da manhã. Foram feitas buscas aéreas e também por terra. Os policiais contaram com reforços do canil da PM de Criciúma e também com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar de Florianópolis e o helicóptero da Polícia Civil, que passaram amanhã sobrevoando a área em busca dos criminosos. Essa não é a primeira vez que a agência, em 13 de maio, é alvo dos bandidos. Foi a primeira vez em mão armada, num dia de dia. Quatro vezes foi assalto de caixa, assim, só arrombaram o caixa e essa vez foi com explosão. A suspeita dos agentes é que o roubo tenha sido cometido por uma quadrilha de Criciúma. As imagens do banco, né, que estão nos auxiliando no reconhecimento dos criminosos, mas por enquanto não temos a identificação desses criminosos ainda.